Nesse fim de semana, homens armados atacaram um grupo de indígenas na cidade de Douradina, em Mato Grosso do Sul. A repórter Suana Guerreiro traz as atualizações deste caso agora ao vivo e direto de Brasília. Oi César, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Pelo menos 10 integrantes da etnia Guarani-Caiowá ficaram feridos, dois deles em estado grave. Os tiros teriam sido disparados de uma caminhonete. Os ataques ocorreram depois que uma equipe da Força Nacional deixou o território. No contexto da curadoria de conteúdos digitais feita aqui no canal, olhando para o ecossistema do YouTube, eu separei uma, que foi uma live, agora é um vídeo que está disponível para ser visto no YouTube, que trata da questão da nação Guarani-Caiowá e a sua tentativa de adentrar efetivamente na posse de suas terras ancestrais, que foi reconhecido como direito dessa nação lá no ano de 2011. Desde então, estamos em 2024, tem havido uma disputa de natureza técnico-burocrática para que esse direito reconhecido em 2011 ganhe efetividade. O vídeo do IHU aborda essa questão, mas orientado por um tema específico, que se refere a uma incursão de ruralistas em área ocupada atualmente por indígenas da nação Guarani-Caiowá, isso no dia 5 de agosto, que produziu uma série de violências, digo, dessa intervenção dos ruralistas, inclusive ferimento por arma de fogo, aproximadamente 11 indígenas foram atingidos, alguns deles, três deles pelo menos com bastante gravidade. Então, a live primeiro se refere a esse evento, vamos dizer assim, que é pontual, mas tenta compreender a situação da nação Guarani-Caiowá de uma maneira mais sistemática, mais abrangente, e daí, em certa medida, o grande interesse que esse vídeo tem. Para que vocês saibam, foram conferencistas nessa live, a professora doutora Judite Strunzak, que é da UFGD, a missionária Zélia Maria Batista, e, por fim, o líder indígena Germano Guarani-Caiowá. Como é um vídeo longo, ele tem quase duas horas de extensão, eu tentei fazer uma minutagem para que vocês se apropriem dos elementos que eu considero mais importantes. E o que eu queria destacar, fundamentalmente, desse vídeo? Em primeiro lugar, evidentemente, a compreensão da situação de terreno nesse momento, ou seja, agosto de 2024. Ali, uma avaliação dessa situação. Em segundo lugar, a contextualização de qual era o território original da nação Guarani-Caiowá, como esse território saiu da titularidade desse povo, a luta para que eles empreendem, obviamente, para retomar os seus territórios, e as omissões estatais que estão implicadas com a questão da demarcação de terra. Terceiro elemento bastante importante. Perpassa toda a live a questão da cosmovisão do povo Guarani-Caiowá, o que é muito interessante. Foi objeto já de uma série de... Na verdade, a produção de uma playlist que contempla uma série de vídeos que trata justamente da questão da cosmovisão de alguns povos tradicionais, dentre eles, os ameríndios aqui da América do Sul. Mas, enfim, é muito interessante ver como essa cosmovisão, que é ancestral, organiza a luta que a nação Guarani-Caiowá empreende nesse momento pelo reconhecimento de seu território. O último elemento que eu acho que é importante destacar é que, ao longo da live, se percebe claramente como se articula o capitalismo, enquanto tal, como regime hegemônico de produção, a sua vertente financeira, em sentido próprio, que articula todo o mercado produtor de commodities. E essa cosmovisão da nação Guarani-Caiowá como alguma coisa que implica resistência a esse modo de produção e tendo, por consequências, de certa forma, um outro uso da terra que não este de natureza mercantil, uso que tem caráter restaurador, inclusive, porque os Guarani-Caiowá reivindicam terras que estão absolutamente degradadas por força do contínuo uso das terras para fins de monoculturas, soja, milho, cana e coisas desta ordem. De toda forma, como disse, deixo a minutagem na descrição do vídeo e espero que vocês tenham a oportunidade de assistir, pelo menos os recortes que eu fiz, porque, de fato, é um tema muito importante, é um tema muito interessante e que merece de todos nós uma certa atenção, porque não se trata aqui de nenhum tipo de saudosismo, mas se a gente pensar, inclusive, do ponto de vista das tecnologias, e aqui vou me encaminhando para a conclusão, elas não se referem apenas à inteligência artificial, enfim, à produção mecanizada, não é isso. Tecnologia é uma coisa bastante mais ampla e, a rigor, o modo de vida dos povos tradicionais e da nação Corelli-Caiowá compreendida, eles efetivamente se dão em meio ao uso e desenvolvimento de tecnologias de ocupação da terra e essas tecnologias têm muito a nos ensinar, porque, só para lembrar, por milhares de anos, o planeta esteve na mão justamente desses povos com o recurso dessas tecnologias, e a gente, em muito menos do que, talvez, 200 anos, usando o que é o nosso mainstream tecnológico, estão produzindo aí uma encatombe, que já começa a dar os seus sinais para qualquer um que esteja atento. Bom, finalizo, então, dizendo para vocês que achei muito legal assistir ao vídeo, não espero que todo mundo tenha disponibilidade de tempo que eu tenho para essa atividade, mas deixo, como falei, a minutagem para que vocês, se tiverem a oportunidade, possam compreender um pouco o que se passa ali no estado do Mato Grosso do Sul com a nação Guarani Caiofá.